E aí Bravo, camarada. Parabéns por defender o hospital dos homens do El Emissário. Eu não tenho orgulho em dizer que a gente não conseguiria sem você. Não esquenta, Katari. A gente coloca mais essa na sua conta. Tem outra coisa que preciso pedir. Antes dos homens do El Emissário atacarem o hospital, um dos meus carregou um caminhão com vacinas e tentou levá-las para um lugar seguro. Infelizmente, foi parado em um ponto de checagem do...